Eu não faço a mínima ideia a cor que o Prer vai ser. Não sabes, não sabes. Porque toda a gente que me tem perguntado até agora, eu digo mesmo que não sei qual é a cor que o Prer vai ser. Ele não sabe mesmo. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e tu já sabes o que é que a casa gasta aqui e se não é mais inscrito, subscrever, claro, e põe a canada like neste vídeo. Onde é que nós estamos? Certamente vocês conseguem ver por esta rampa e esta M2 Competition aqui atrás de mim. Estamos na Overlay e temos aqui a equipa toda. Uma pessoa chega aqui com a camera, quer filmar o pessoal para tu a trabalhar. Ó Daniel, se não é assim o pessoal tem de trabalhar, como é? Temos de trabalhar, temos. Estás aqui a distrair a malta. Fala aqui o que é que uma pessoa está aqui a fazer. Vais trocar a cor do teu carro? Eu não, eu venho de trocar é de carro. Vais trocar de carro? Pera, deixa ali o meu, levo um que está aqui. Qual é que és de lá? Pode ser o competente. Mostra lá a malta o que é que está aqui dentro. Estamos aqui um clássico. Aliás, eu certamente vou comprar um projeto de um clássico para o canal, muito brevemente. Não é? Achas que devia? Fazer um rap num clássico. Acho que devias. Um clássico acho que é para manter assim. Não vais saber a cor também. Diz? Não vais saber a cor também. É vou comprar um carro às aranhas. O que é que tens aqui? Mostra aí pessoal o que é que tens aí. Peugeot, aqui temos um velar que está tapado que o Thiago já acabou, que é da Concept Care. Fez aqui no detalhe, nós fizemos o PPF também. O PPF, explica aí o pessoal o que é o PPF que muita gente não percebe. Tem proteção, é muito importante para proteger os carros. Não percebes? Não percebes? Eu percebo, muita gente é que não sabe o que é isso. Ah, ok, ok. É, basicamente é para proteger o carro. Exatamente. Pedradas, riscos. Exatamente. É uma película autocrinativa original. Sim, exatamente. Exatamente. Temos aqui um bolo. Isto é carro de guerra, não é? Sim, vai para lavar. Estou aí com o Thiago da Concept Care. Temos aqui um brinquedo debaixo que vai aparecer para a semana. Bem, vamos fazer assim. Ok. Se alguém te mandar mensagem e conseguir adivinhar o que é que está aqui debaixo, tu dizes a cor que o PPF vai ser. Digo, está bem. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Mas diga a ti ou diga a todos? A todos? O pessoal pensa que isto é, que eu por acaso conheci. Mas tentares aqui é mais fácil. Sim, isso é verdade. Mas eu vou tentar assim mostrar para o pessoal ver. Mas já, tu sabes o que é, eu sei o que é. Se o pessoal te adivinhar o que isto é, manda-te mensagem e tu dizes-lhe a eles que cor é que o PPF vai ser porque eu não faço a mínima ideia a cor que o PPF vai ser. Não sabes, não sabes. Não mentes. Porque toda a gente que me tem perguntado até agora, eu digo mesmo que não sei qual é a cor que o PPF. Não sabe, ele não sabe mesmo. Nem ele sabia até ontem. Eu já disse. Tu perguntaste para mim se eu queria saber qual era a cor. Eu disse-lhe a ti. Isto é verídico pessoal. Eu prometo por tudo que isto é verídico. Eu disse-lhe, se for uma cena que seja para brincadeira, seja para exposição a bem dizer, diz-me uma pessoa chegar aqui e ao menos já está minimamente à espera. Agora, se for fazer uma cena que eu gosto, eu disse-lhe a ele para não me dizer. Por qualquer maneira eu vou chegar aqui e vou gostar. Só quero é ter aquela cena da surpresa. Já, eu posso falsificar a cena de estar surpreso. Mas eu acho que ter aquela reação de ruína é totalmente diferente. Eu falo para mim, mesmo a filmar os carros, tu sabes a minha cena mais a fazer aquelas reações naqueles canhões. E eu gosto, tenho muita gente que fala, dá uma volta comigo e depois a gente filma. Não, eu quero andar naquele carro a primeira vez para sentir aquela reação genuína. Estás a perceber? Pronto. E eu quero ter a mesma cena. Descer esta rampa e ter aquela reação genuína para ver qual é a cor do carro. Ok. Tu achas que vai ser top. E tu disseste também que a cor que vai ser vai ficar bem com esta cor do janto, certo? Foste tu que disseste. Agora se não ficar eu culpo de ti. Vai, 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 vai. Certeza? Essa malta não gostava de dizer que é culpa para mim. Óbvio! Já sabes o que é que a casa gasta. Bem, como vocês podem ver aqui, temos aqui o culpré, overlay, estas cores aqui. Eu tenho aqui um cameraman. Olá. Oi. Tens aí um microfone engraçado. É fixe também por acaso. É melhor que eu tenho. Temos aqui um monte de cores. Isto são só um exemplo de cores. Só podes escolher, certo? Isto é só um pequeno exemplo. Um pequeno exemplo. Temos muitas cores mesmo. Muitas, muitas, muitas cores. Tenho aqui isto. Nem chegar a um quarto das cores que temos. Isto aqui é legal em Portugal. Chrome. Porquê que o chrome é cromado? Por causa do espelho que faz na reflexão. Mas é só em Portugal que não é legal, certo? Hã? É só em Portugal que não é legal. Não. Oh, well. Sabias que há numa moto no Porto que tem este vinil. Uma lá, uma Vespa. Podes meter, não quer dizer que depois não o impliquem contigo, não é? Exatamente. Exatamente. Bem, Cupra R com suspensão a ar. Aliás, temos ali um rolo para fazer com essa coisa. Diz? Temos um rolo ali para fazer em dourado. Ah é? Podes fazer no Cupra R que eu deixo. Temos aqui a suspensão a ar, enquanto uma pessoa vai e deixa a suspensão a ar. Isto vai ser mesmo um show-off máximo, não é? Com o red. Vai ficar engraçado. Vai ficar engraçado. Eu acho que vai ficar muito afix. Temos aqui alguns exemplos de vinis. Eu gosto muito desta cor. Diz-te logo na altura. Vamos fazer um carro para a soma nessa cor. Não é o teu. Não, não, não. Não digas, não digas. Temos aqui um M3 Competition. C.S. C.S. My bad. Ele mata-me já. Estou a vir a dizer que é um Competition e ele mata-me já. Muito afix. E eu estou a filmar o carro dele agora porque tu vais lançar o carro. Sim, eu vi. Eu disse Competition porque eu olhei para as Jantos porque isto não é a Jantos que ele anda no carro. Não, não. A Jantos dele, acho que foram para reparar. Nem vamos nós aqui. Ele fez isso. Exatamente. Eu só disse Competition porque eu olhei para a Jantos muito. Ok? Se estás a ver isto, pá, desculpa lá. Mas... Ele vai trazer a Jantos hoje. Era para trazer ontem, mas não lhe aconteceu. Isto é uma cor muito parecida com aquela cor que sai nos M2, certo? Sim. Esta cor é Atomic Teal da 3M. Eu já tive esta cor no meu E92 que eu tinha antes. Pá, acho que é uma cor linda. Está top. Muita top. Muita top mesmo. E este carro, não esquece-me. Tipo, prazer de andar num M4 CS não há muito tempo que gravei. E tudo bem que não há muita diferença de um M3 Competition num M3 para um CS, mas aqueles pormenores de capô em carbono e tudo e mais alguma coisa, faz diferença. Mais alguns exemplos aqui que temos de Inil. Este roxo é igual ao do David? É, este é o do David. Ah, este é o do David? Muita fixe. Ainda não vi uma baranda dele, não é? Tens aqui o cromado. Ai, o cromado que está a arrelar. Altamente. Vi muito recentemente também o RS3 que fizeste. Um RS3? Não fizeste um RS3. Sim, fiz. Muita top. Muita top. E no Instagram? Ah, sim. Uma pessoa segue as redes sociais. Já agora, a falar em redes sociais, vocês também têm um canal de Youtube, certo? Sim, tem um canal de Youtube. Depois metes aí o link, não é? Claro, na descrição. Só seguir aí porque vocês vão estar a gravar um vídeo completo também disto. Exatamente. Aliás, já está ali ele a filmar. Já está a começar, já está a começar. Por isso, pessoal, se querem ver o vídeo completo porque, como vocês sabem, eu sou do Norte, o pessoal daqui é de Lisboa. Mas nós também vamos ter no Norte, cá. Para já, por isso, quem me dera estar aqui para poder acompanhar o processo do carro, porque era uma coisa que eu durava poder acompanhar, mas, como o Daniel me disse, que eles vão estar a acompanhar no canal do Youtube, por isso vai ser um vídeo que vão ter uma visualização minha, certamente, porque eu vou querer ver o processo e é uma cena bastante fixe de se ver hoje. Sim, mas só vais ver o processo quando foi lançado o vídeo, não vais ver durante a semana. Pois. Porque, infelizmente, este menino aqui já me disse que vai mandar algumas fotografias outra semana em Pratibranco. Em Pratibranco. Por isso, pá, se vocês virem um Cupra R, entretanto, fiquem atentos. Posso te adiantar uma coisa já? Diz, diz, diz. Vamos fazer aqui uma coisa no teu carro. Vamos colir os teus faróis à frente, ok? E vamos fazer a película de proteção, o tal PPF, ok? Vamos arrasar todas estas pedradas, tu andas muito nos track days. Sim, sim, sim. E vamos meter película de proteção aqui para cima, por nunca mais acontecer isto, ok? Nunca vais mais a mais lado. Ou seja, isto vai ficar praticamente como novo. Estas pedradas que quase nem se notam, só quem sabe que estão lá. Vai desaparecer tudo. Desaparece tudo. E vamos meter depois a proteção que é para não voltar a ficar assim. Ou seja, isto é uma das coisas que o pessoal pode fazer também para proteger as outras. Exatamente. Uma ótica destas partes são tipo 700 euros de loque. Nós levamos 120€ de fazer os dois faróis com polimento e com uma película de proteção. Ok? E fica mesmo muito bom. Altamente. Ou seja, eu praticamente, quando acabes com o carro vai ser um carro completamente diferente. Vais trocar de carro. Literalmente. Vais trocar de carro. Só vais conhecer por causa do barulho que faz. Não é que seja muito, não é? Não, porque se a válvula estiver fechada não abres nada. Se a válvula dos cabos estiver fechada não abres nada. Bem, eu vou-te deixar trabalhar. Nós já tem mais. Pessoal, fiquem por aí porque muito honestamente eu, por muito que... Eu quero saber a cor. Eu sofro, eu tenho um problema de ansiedade. Sim. Pronto. E eu quero saber a cor. Não, eu tenho... Felizmente esta semana que venho aí que vocês não sabem mas eu tenho... Eu estou entretido. Tenho muitas coisas para fazer. Não vais pensar muito nisso. Ou seja, não vou ter tempo sequer para pensar muito nisso. Mal seja a data que visco ao carro, vou estar aqui para visco ao carro e vou ver. Por isso, felizmente, se não eu ia... Eu pegava no carro, vinha aqui ali e vou... Só para ver. Sabes que ias entrar aqui dentro... O portão está sempre fechado. Não conseguias entrar sem se dizer. E o teu carro ia estar assim. Estás a ver como está aquele? Bem, ou seja, eu tinha de fazer umas chamadas aí a um pessoal de Lisboa para invadir a... Não conseguias. Caraca, estou bichado. Pessoal, eu vou ficar por aqui. Não me chatei mais. Eu já falo com vocês. Deixo aos menos agora trabalhar e eu mal posso esperar por vir buscar o meu bichinho. E vocês vão ver a minha reação genuína quando eu vier buscar este carro aqui à Overlay. Por isso, fiquem por aí que eu já falo com vocês. Pois é, pessoal. Ora bem, cá estou eu já de volta ao Porto. Já com outra roupa. Já fresquinho. Com banho tomado. Isto foi uns longos 2 dias a bem dizer. Mas fiquem atentos porque vêm aí mais vídeos de a minha ida à Lisboa. Como vocês podem ver, estou num BMW e não estou num... Num Cupra R. Porque o meu Cupra R, como vocês puderam ver, ficou no Overlay para fazer o rap. Também queria dizer, por muito honestamente, eu não sei mesmo que cor é que vai ser. Como vocês poderão ver pela minha conversa com o Daniel e eu não faço a mínima ideia. Eu escolhi, neste caso, escolhi para não saber qual é a cor para ter mesmo uma reação genuína quando eu for buscar o carro. Por isso, fiquem por aí. Eu não vou alongar muito este processo. Vai ser este vídeo. O próximo que eu filmar vai ser para revelar a cor. Por isso, o processo não vai ser alongado. Não se preocupem. Só queria dizer uma coisa. Tem aqui o teu meu telefone na mão. Vocês falharam comigo. Falharam comigo. Porque eu pus este post no Instagram. Aliás, quem não me seguir no Instagram faz favor de seguir aqui. Faz favor de seguir. A dizer se o post chegar aos 30 mil ou 20 mil likes que eu ia fazer mudar a cor ao carro. Como vocês já sabem, ou se calhar já deviam saber, eu ia mudar a cor ao carro na mesma. Mas, vocês poderiam ter atingido a meta dos likes. Não atingiram. Por isso, eu quero estar a gente a seguir no meu Instagram. Porque eu, a partir de agora, vou fazer bastantes giveaways. Vem aí um giveaway bastante grande. Bastante grande. E tu ainda podes participar. Quando eu digo bastante grande vai ser, por exemplo, se calhar um iPhone. Por isso, fiquem por aí. Já sabem, seguirem-me no Instagram. Paulo underscore JSR. Põe like na minha página de Facebook e JSR. Todos os links de overlay vão estar na descrição. E já agora, já que estão aí. Comentem aí em baixo que cor é que vocês pensam que vai ser o Cooper Air. Eu penso que vai ser uma certa cor, mas não tenho a certeza. Fiquem mesmo na dúvida. Por isso, digam aí nos comentários ao máximo que cor é que tu pensas que o Cooper Air vai ser. Quem sabe, quem sabe, se tu adivinhares, eu te faça uma surpresasita. Por isso pessoal, fiquem por aí. Subscrever, partilhar, comentar ao máximo, se faz favor. E já sabem, eu vejo-vos no próximo vídeo.